Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentado do canal e hoje o gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês, dessa vez para mais uma dica de classe. Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez que o meu canal, por favor meu amigo, se inscreva aí no canal, clique aí embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, gameplay, dicas de classe como esse vídeo de hoje, tutoriais de camuflagem também, estou fazendo umas camuflagens bem bacanas, live stream e dos demais CODs também, beleza? Então vamos ao que interessa aqui no vídeo, bom galera, a classe que eu vou montar para vocês aqui é de XR2, uma excelente assalt, para quem não sabe essa arma aqui, ela dá tiro, ela é por rajada né, ela dá de 3 em 3 tiro e por incrível que pareça gurizada. Eu me adaptei mais a ela do que essa aqui cara, que todo mundo gosta, M8 a 7, me adaptei muito mais com ela, tenho jogado melhor com ela, vocês já estão vendo que eu estou no level máximo, eu estou no level máximo com quase todas as armas aqui, então deu para me testar bastante, então vou começar a trazer mais dicas para vocês aqui, beleza? Então vamos lá, XR2, bom galera, eu vou começar montando a classe aqui que eu costumo usar e depois aí eu mostro para vocês a variante da classe, porque eu jogo usando o headset, então você que usa o headset, use a forma que eu vou ensinar agora e depois eu mostro os perks, no caso é só os perks que vai mudar né, os perks como vocês preferirem chamar, usando o headset ou não. Bom galera, acessórios, eu só uso 2 nessa arma, eu não acho que há necessidade de tu colocar o carregador estendido ou os carregadores rápidos, porque ela já carrega muito rápido, então eu recomendo que você coloque o coronha, com certeza nas assaltes, é super recomendável você colocar isso aqui, para quem não sabe faz com que quando você estiver mirando, você consiga andar para os lados e para frente muito mais rápido mirando né. E o segundo que eu recomendo é o cano longo, eu não sei se eles nerfaram o cano longo, eu acho que ainda não, então com o cano longo você vai conseguir o dano máximo dela de muito longe, cara, isso é muito bom, eu consigo matar normalmente com uma rajada quase sempre usando ela, velho. Então vamos lá, só esses dois aqui nos acessórios beleza, nessa classe aqui eu tenho acostumado a usar bastante vantagens, e na vantagem 1 o que eu gosto de usar aqui é o sobrecarga tá galera, essa classe que eu estou montando aqui é para quem usa headset tá, eu acho que seu sentido não é tão importante assim, porque já que eu vou estar escutando os inimigos vindo né, os passos dele, não há necessidade de eu ver o cara no minimapo, então por isso que eu boto o sobrecarga que inclusive ele foi bufado, então ele te ajuda mais ainda agora. Um outro perk também que foi bufado, que eu acho essencial também agora, que eu costumo usar, é o aposte alto tá galera, ele tá diminuindo agora 1 kill pro seu streak cara, então ao invés de você precisar de 5 kill pra pegar um AV, você precisa de 4, então isso aqui ajuda bastante, foi muito bom que eles bufaram isso aqui já que ele tava inútil tá ligado? Então vamos aqui para botar um segundo aqui tá, e o essencial, oportunista, quem que faz oportunista faz com que você pegue munição do chão, eu tô jogando muito bem Black Ops 3, então normalmente eu fico sem munição, então acabo tendo que ter o oportunista aqui como obrigatório na minha classe. Na vantagem 3 tá galera, consciência, eu tô falando pra vocês aqui quem tiver headset, depois eu mostro a variante pra vocês, consciência, o que que faz consciência? Faz com que você escute os passos dos seus inimigos, se você tem um headset bom, cara super recomendar você usar o consciência, e coloque um terceiro aqui também, que é o silêncio mortal, pra quem não sabe o que faz o silêncio mortal, faz com que quando você caminhe, os inimigos que tiver usando consciência por exemplo, ele vai escutar os seus passos muito mais baixos, tá ligado? Então você vai meio que anular a consciência do cara, fora que você não vai escutar os seus passos, então vai ajudar você a escutar os passos dos seus inimigos muito mais fácil, tá ligado? Essa é a classe que eu costumo usar tá galera, porque eu só uso usando, só uso essa classe porque eu jogo de headset, pra quem não sabe o headset é aquele 7.1 da Sony, sempre tem alguém que me pergunta aí nos comentários, então eu já tô falando pra vocês. Bom galera, e se você não tem headset, o que que você pode usar? Em vez de você usar o consciência, você pode colocar o super de explosão aqui, tá? Pra quem não sabe o que faz super de explosão, é tipo quando tu dá os double jump, você mostra no minimapa aonde que você deu os jump, então isso aqui vai fazer com que você não apareça no minimapa. Sempre muito importante, e caso você não gosta de usar o sobrecarga aqui, você pode colocar aí o sexto sentido, já que você não vai estar escutando os passos, o sexto sentido vai te avisar aonde que tá os inimigos próximos, caso ele não esteja usando aquele perk, né, que anula isso daqui. Bom galera, uma coisa que eu não costumava falar nos dicas de classe, que é o especialista, cara, o especialista que eu mais uso, velho, é esse aqui, velho, pulso de visão. Por quê? Os outros são muito bons, tá ligado? Esses aqui são tipo, são como se fosse que o streak letal, eu gosto bastante de usar que o streak letal, mas eu acho que o que me ajuda mais mesmo é o pulso de visão. Quando eu tiver apertado, que eu escuto muitos inimigos e não sei de onde eles estão vindo com certeza, o pulso de visão me ajuda, velho, então por isso que eu recomendo demais o pulso de visão aqui. Pra quem não sabe, ele faz com que, ele passa uma onda perto de você e os inimigos ficam em vermelho através da parede, cara, é muito bom isso aqui, gurizada, recomendo demais pra vocês estarem colocando isso aqui, que com certeza vai te ajudar bastante. Então gurizada, esta é a classe, se você não tem headset, use essa combinação, caso você tenha, coloque o consciência e coloque o sobrecarga, que eu acho que é mais vantagem. Só uma outra coisa que eu quero falar sobre o pulso de visão, que se você estiver usando sobrecarga, com 4 ou 5 kills, tu vai pegar o sobrecarga, então você vai estar quase sempre podendo utilizar isso aqui, mano. É muito bom e super recomendo para vocês, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem, deixa aquele like, favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo e dessa classe, e deixe nos comentários também, por favor, classes que vocês querem que eu traga aqui para o canal, beleza? Só lembrando, cara, que isso aqui é minha opinião, tá galera? Eu gosto de utilizar assim. Se você tiver uma combinação diferente, por favor, deixe aí nos comentários, me falando como é que você usa, que eu posso testar futuramente, e até trazer um vídeo aí testando a classe de vocês, caso eu goste dela. Beleza, gurizada? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui!